Eu nunca consegui olhar uma explicação, tipo, que faça sentido de tempo, porque não faz sentido, ele é sempre uma percepção metrificada do espaço, cara. Então, sabe qual é a grande questão? Porque eu fui dar uma palestra ontem e eu falei sobre o amor, num evento lá do hotel, né, pra 30 mulheres, e eu perguntei assim, alguém pode me explicar o que é o amor? Quer que eu responde? Responde. Ah, cara, química cerebral e engramas que foram enraizados na nossa cabeça socioculturalmente, mas também através dos milhares de anos de evolução, porque era conveniente biologicamente a gente ser selecionado, se a gente mantivesse uma família e também tinha a questão da atração sexual, etc e tal. Eu chamaria isso de tesão, não de amor. Mais ou menos, pô. Porque o tesão leva a gente à reprodução, mas o amor que seria o tu se manter em companhia pós-reprodução também foi selecionado biologicamente. A gente tá falando do amor romântico, né? Ah tá, tu quer falar de outros amores. E o amor de amigo? Bom, ele também foi selecionado biologicamente pra ter a formação de tribos, etc e tal. Pode ser. Pode ser. Mas olha só, você percebe que a gente tem coisas que a gente tem por absoluto, que a gente sabe, como amor, como ética, como tempo, e a gente nunca parou de verdade pra pensar numa definição. E é muito louco, porque você vai falar com as pessoas e você fala assim, e a pessoa começa assim, não, pra mim é... Eu falo, pode parar. Não precisa mais. Não, mas é porque... Não, porque se é pra você, já não adianta. Porque é pra você. Entende? É subjetivo, não serve. Claro, então se é subjetivo, não serve como métrica. Então, no caso do amor, a filosofia lida com quatro tipos, cinco tipos diferentes de amor. Então, pra Platão, ele tem uma obra chamada O Banquete, que ele fala só sobre o amor. E pra Platão, o amor é Eros. E Eros é desejo. E o que que é desejo? Desejo é falta. Então, você ama o que você não tem. Você ama o iPhone 15, que você tá esperando chegar. Porque o 14 já é um saco, já, pesado. Pô, não sei o quê. Você já... Entende? Então, é o amor pela cunhada. Né? É o amor pela vizinha. Você ama o que você não tem. Quem tem filho, quem tem sobrinho, sabe o que é isso. Pai, pai, por favor. Pai, pai, me dá isso pra dizer. Pai, todos os meus amigos têm. Pelo amor de Deus, pai, eu preciso desse brinquedo. Aí você dá o brinquedo. Dá dois dias. Tá lá no chão, jogado. Que ele vai falar. Mas escuta, você não vai brincar? Ah, não. Já. Fala, porra, mas eu acho que tenho uma puta grana. Ficou três meses me enchendo o saco. Não deixava dormir. Não, por quê? Porque esse amor erótico. Amor erótico é o amor da falta. E hoje, todo mercado, todo capitalismo, ele é baseado no Eros. Você nunca vai ouvir propaganda assim. iPhone 15 Pro Max Plus 2000. É excelente. Mas é a mesma bosta do 13, do 12. Se você tiver, você não precisa gastar dinheiro. Você não vai gastar 15 mil reais porque você faz a mesma coisa. Telefone, tira foto igual. Você nunca vai ouvir uma propaganda assim. Não vai? Não. Nossa, esse daqui, deixa eu tirar essa câmera, meu. Se você for pro espaço, você consegue tirar uma foto em 28 mil K. Aí você fala, cara, mas eu nem vou pro espaço. Mas você quer a câmera que se você fosse pro espaço, você ia conseguir. Entende? Ferta com a possibilidade é uma delícia. É o desejo. É o amor erótico. É o desejo. E por isso que a gente chama de amor platônico. Você sabe por que chama amor platônico? Porque tem dois motivos. Primeiro, porque o amor platônico é na falta. Então, amor platônico você não tem. O cara que ama professora, ama atriz, ama o ator da novela, ama o Caio Castro. É um amor irrealizável. É um amor na falta, que não tem. E segundo, porque pra Platão, a gente já falou isso aqui. Nós temos dois mundos. O mundo sensível e o mundo das ideias. E o amor platônico, ele é um amor idealizado. E é o melhor amor que existe. Porque você não faz assim, ó, cara, essa menina é maravilhosa. Eu vou começar a namorar ela, eu vou casar com ela. E a hora que eu sair pra trabalhar, ela vai dar pro vizinho. Entende? Você não pensa assim, a mulher não pensa, nossa, esse cara é maravilhoso. Fermento, olha que cara legal, bonito, inteligente. Mas daqui dois anos ele vai começar a beber, vai me espancar, vai me trancar dentro de casar. Não pensa isso. Entende? Não, qual que é o melhor amor? Um amor mais perfeito. Um amor mais... É um amor que nunca aconteceu. É um amor platônico. Por quê? Porque ele é um amor faltoso, é um amor erótico. É um amor na falta. Certo? Mas aí vem Aristóteles, que foi aluno de Platão. E eu não gosto de falar discípulo, porque Darwin me livre de ter um discípulo que falava tudo o contrário do que eu falo. Aristóteles falava, ele foi aluno, não discípulo, né? Porque ele falava tudo o contrário. E Aristóteles fala assim, cara, isso não pode ser amor. Pode ser amor. Senão você nunca tá feliz, cara. Né? É só porque você conhece a gente assim, nunca tá feliz, nunca tá feliz, porque é uma pessoa que vive só no Eros. Quer mais, 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 quer mais. E aí Aristóteles diz assim, não. Amor é filia. E o que que é filia? Filia é alegria nas coisas que você tem. E quem que define bem alegria é Spinoza no século XVI. E Spinoza diz assim, alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Quando eu estou feliz, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. E quando eu tô tão alegre, tão alegre, que eu tenho muito de chileno em chileno e eu tenho um pico de alegria, eu chamo de felicidade. Então essa felicidade que vendem pra gente, ser feliz, é uma impossibilidade ontológica. É impossível você ser feliz. Você só pode estar feliz. Porque a felicidade, e aí se você entrar no meu Instagram, o primeiro vídeo que eu tenho fixado lá, eu falo sobre isso. Felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. Felicidade é um instante de vida tão bom que você gostaria que durasse um pouco mais. Felicidade é um instante de vida tão bom que é inútil. A felicidade é inútil. Por que que ela é inútil? Porque ela não tem utilidade posteriori. É um instante de vida que dá fim nele mesmo. É um instante de vida tão bom que ele não precisa de mais nada depois daquilo. Ele dá fim nele mesmo. Percebe? Então ele é inútil. Então a felicidade só existe porque existe tristeza. E por que que ela é tão boa? Porque ela é rara. Por que que a gente gosta tanto dos momentos felizes nossos? Porque o normal da vida é ser triste. As quantidades de vezes que você fica triste são robustamente maiores do que as vezes que você fica feliz. As possibilidades de se entristecer são infinitamente maiores do que de se alegrar. Então por isso que quando a gente se alega é tão bom. Você fica tão bem que você chama de felicidade. Porque é raro. E irrepetível. Nunca você vai ser feliz duas vezes com as mesmas coisas. E essa é a ilusão do ser humano. Porque o homem não passa pelo mesmo rio duas vezes. No homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Heráclito. Que dizia que tudo era fluxo. Certo? E na ilusão de buscar a sensação primeira. Você fica se perdendo a vida inteira. Achando que vai repetir. Certo? Então Aristóteles diz assim. Amor é alegria. Alegria nas coisas que você tem. Satisfação nas coisas que você tem. Uma gratidão. Certo? É. Uma satisfação nas coisas que você conquistou. E aí os gregos vão ter outro tipo de amor. O amor estergo. Que era um amor de obrigação. Pai pra filho. De rei pra súdito. Uma responsabilidade. Exato. Um amor de responsabilidade. Eu tenho que cuidar de você. Eu cuido de você porque você é minha obrigação. Já Nietzsche no século XIX vai apresentar outro tipo de amor. O amor fati. A tradução de fati pro alemão seria literalmente amor ao destino. Só que Nietzsche era ateu. Não acreditava em destino. O que ele queria dizer? Era amor à vida como ela é de verdade. Então Nietzsche ele era um estoico. Então ele dizia ame a vida como ela é de verdade. Inclusive com as coisas ruins. Porque as coisas ruins são que metrificam a qualidade da sua vida. Certo? Então ame a vida como ela é de verdade. E o último amor quem apresenta é Jesus. O amor agape. E ele é diferente dos outros quatro amores. Porque enquanto Eros é o que eu quero. Filia é o que eu consegui. E estergo é o que eu tenho que fazer. E fati é amo a minha vida. O amor de Jesus, o amor agape, é baseado na alegria do amado e não na minha. Ame teu próximo como a ti mesmo. Eu amo tanto você que eu prefiro sofrer do que ver você sofrer. Vou te dar um exemplo. Eu tenho dois filhos. Vamos supor que meus filhos tivessem um problema a cada um e um pulmão. E chegassem pra mim e falassem assim. Você é o único doador. Eu falo, tira meus dois pulmões. Não, mas você vai morrer. Foda-se. Vai garantir a vida dos meus filhos? Vai. Pode tirar agora. Tu ainda não se inscreveu?